Só Jesus é digno de ser adorado 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10 Rogo-vos irmãos Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Ele está fazendo aniversário filha Não, você deu parabéns para ele Ninguém lembra do meu aniversário Obrigado filhinha Meu filho chega para cá por favor Põe outro que não está fazendo aniversário Você não vai atrapalhar Escuta a palavra agora Ela está falando parabéns Mas é ironicamente que ela está brava com ele Com segurança, com obreiro Mas piedoa ele filho Hoje é dia de piedoado Daqui a pouco tem a santa ceia Piedoa o pastor rapaz Ou segurança, não sei Meu filho Pior que ele também não atende Eu não sei quem coordena Troca lá por favor Não fique aí perto não irmão Dá para que eu tenha um parabéns para você Deixa outro aí Meu Deus do céu rapaz Põe um estrangeiro aí nesse canto Que aí não fala a língua dela É, um que fala zulo Quero ver Ela vai falar Se a bonga baba Quer dizer obrigado papá Bom que fala francês Bom Rogo-vos irmãos Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que faleis todos a mesma coisa Ou seja, a mesma língua E que não haja entre vós divisões Isso é uma carta de Paulo Do apóstolo Aos coríntios A igreja em Corinto Por quê? Porque a igreja Criou uma série de doutrinas Quando acabar a reunião Me avisa nesse cantinho Tá? Obrigado A igreja Eu não queria ser azedo assim não Mas o meu nome não é manga É limão Meu nome é limão Limão A gente fala limão galego Esqueci o nome do limão Um limão que tem bem vermelhinho Esses dias eu fritei Um tilapinha E mandei pra bispo Uma foto com o limãozinho do lado Que bonito É um limão vermelho É um limão que tá no meio do mato aí Um vermelhão assim Rosa Olha o limão grande É um limão rosa, né? Aquele lá arde É arde não É mais azedo do que eu Escuta a palavra por favor Paulo tava preocupado O apóstolo Paulo Ele escreveu aos coríntios Na verdade ele tava rogando Ele tava suplicando As igrejas Daquela região Daquela província Que falassem uma mesma língua Ou seja Que não inventasse Que tivesse uma só doutrina Um só ensinamento Você entende o que eu tô falando? Se Paulo fosse mandar uma carta ao Brasil Ia ser puxando a orelha de cima até embaixo Porque o que inventam nesse país Principalmente as igrejas Mas inventa, inventa, inventa E confunde as pessoas Confunde É E o povo já nem sabe mais O que é certo, o que é errado Nós desse ministério simples Seguimos o que diz a palavra Ensinando que não há eficácia No Valdemiro Na Francileia No pensamento do Valdemiro Não Só na palavra de Deus Não há poder Não Não exige poder do Valdemiro Poder da Francileia Poder do Luciano Não, é tudo comedor de Angu Tudo comedor de Giló É O poder É exclusivo De Jesus Cristo Paulo ia puxar a orelha Imagina o Paulo Uma carta Às igrejas do Brasil Meu Deus Da América então Meu Deus do céu Era lapada Da Flórida Até Califórnia Do que lugar Só lapada Inventam demais E não precisa inventar Você quer ver uma coisa? Primeiro que não tem Nenhum Nenhum pastor Nenhum apóstolo Hoje Com a unção De Paulo É Porque Todos foram Recrutados Discipulados Por alguém Paulo Não Paulo Foi Discipulado Diretamente Por Jesus Cristo Jesus fez ele Cair do cavalo Porque ele se achava O tal O justiceiro É Jesus fez ele Cair do cavalo Ficou cego Não O temido Paulo Já não conseguia andar Ficava Ó Jesus falou Vou mandar um servo Aí na sua Na sua casa E vai te curar E E vai te ungir E você vai Padecer Por mim Agora É Daí a preocupação Dele Rogo-vos Irmãos Que faleis Todos Uma mesma Língua Uma mesma Coisa E que não Haja entre Vós Divisões Antes Sejais Inteiramente Unidos Na mesma Disposição Mental E no mesmo Parecer Você sabe Que A obra A obra de Deus Apanha Muito E É muito Visada É muito Perseguida E humilhada Mas se as igrejas Se unirem As igrejas Ditam As regras Quem sabia disso É Se houvesse União Se houvesse União Se houver União Não tem Para ninguém Perseguidor Tem que sair Do país É isso Mesmo Só que É como O apóstolo Paulo fala A preocupação Com o nome Com os aplausos Com status É Com recompensa E E E quem Prega a palavra Tem que estar Despojado Tem que buscar Unicamente A glória De Deus A glória Do Altíssimo E a igreja Lá em Coríntios Caminhava Para isso E aí ele diz assim Pois a vosso Respeito Meus irmãos Fui informado Pelos da casa De Clóia De que Há contendas Entre vós Refiro-me Ao fato De que Cada um De vós O fato De cada um De vós Dizer Eu sou De Paulo Foi Paulo Que me Lançou Que me Batizou Que me abençoou Que me evangelizou Eu sou Filho de Paulo Aí o outro diz assim Eu sou de Apolo Outro apóstolo E eu De Cefas E eu De Cristo Ainda bem que Nessa divisão Uns Agiram Sabiamente Uns disseram Que era de Paulo Outros De Apolo Outros de Cefas E o outro Falou de quem De Cristo Quando alguém Te perguntar De que igreja Você é Você fala Eu sou Da igreja De Cristo Ah mas ela tem nome Aí você fala Tem Tem Por necessidade Por regra Por lei Tem pela força Da lei Razão social Do contrário Não teria Antigamente Era templo Assim Templo Assado Templo Chamado Formosa Templo Chamado Caminho Lá em Atos Né Essa igreja De Cristo Aqui tem Por nome Mundial Mas não tem Força No nome A força É no nome De Jesus Cristo É A força E o poder De Deus Então Alguns lá De Coríntios Falavam Corretamente Eu sou E eu De Cristo Eles diziam Acaso Cristo Está dividido Interrogação Foi Paulo Crucificado Em favor De vós Ou Foste Porventura Batizados Em nome De Paulo Não Não Também A resposta É não Do graças A Deus Porque a Nenhum De vós Batizei Exceto Crispo E Gaio Para que Ninguém Diga que Foste Batizado Em meu nome Batizei Batizei Também A casa De Estefano Além Desses Não me Lembro Se batizei Algum Outro Porque Não me Enviou Cristo Para batizar Mas para Pregar O evangelho Não com Sabedoria De palavra Para que Não Se anule A cruz De Cristo Certamente A palavra Da cruz É loucura Para os Que se Perdem Mas Para nós Que somos Salvos Poder Poder De Deus Amém Quem conhece A palavra Da cruz Quantas São São Sete Né A primeira É Perdoa-lhes Porque eles Não sabem É isso Não Necessariamente Na ordem Mas Outra É Já Depois Das Três Horas De Trevas Está Consumado E tem Outra Que diz Pai Nas suas Mãos Eu entrego O meu Espírito Filho Eis aí A sua Mãe Mãe Eis aí O seu Filho Falando Do João E assim Por diante Mas a que Marca Mesmo É aquela Perdoa-lhes Porque eles Não sabem O que Fazem Quantos Quantos Acreditam Nesta Palavra Da cruz Não Você acredita É claro Mas o mundo Zomba Fazem até Filmes Novelas Escarmecem E a justiça Desse mundo Apoia Aplaude E se Alguém Ousar Falar Contra Essas Blasfêmias É Processado Se você É loucura É loucura É loucura Por quê? Porque eles Se perdem Infelizmente É loucura Para os que Se perdem Mas Mas para nós Que somos Salvos É puro Poder De Deus Puro Poder De Deus Pois Está Escrito Destruirei A sabedoria Dos sábios E aniquilarei A inteligência Dos instruídos Onde está Ó sábios Ó sábio Onde o escriba Onde o inquiridor Deste século Porventura Não tornou Deus Louco A sabedoria Do mundo Visto Como na sabedoria De Deus O mundo Não o conheceu Por sua própria Sabedoria Aprove a Deus Salvar Os que creem Pela Loucura Da pregação Não há Conquista Maior Que a salvação Não Não há Dificilmente Alguém Se levanta E dá Testemunha Apóstolo Eu aceitei Jesus Estou salvo Só que este É o maior Milagre Que alguém Pode receber Não há Nada Nada que se compare A salvação Absolutamente Nada E ela vem Pela loucura Da pregação O mundo Nunca vai entender Uma multidão Dessas Sentado De pé Ouvindo Atentamente A palavra A palavra De Deus Ninguém Veio aqui Se distrair Buscando Entretenimento Não Quando aplaudem Não aplaudem A Valdemiro Aplaudem O nome Poderoso Do Senhor Jesus O mundo O mundo Não entende O mundo Chama isso De fanatismo É De lavar Cerebral É De falta De cultura De estudo Só que Não acerta Em nenhum Momento O mundo Isso aqui Não é fanatismo Não é lavar Cerebral Não é falta De cultura Até porque Cultura Não está No Diploma Não Não está E eu posso Dizer isso Com propriedade Porque eu não Tenho diplomas Eu recebo Diretamente Do céu As informações Do meu Deus Eu não Nego A minha Origem Nunca fui Nada Nunca Serei Nunca Tive Isso Aquele Que me Ensinasse Essas Coisas A não Ser Deus Tem um Deputado Aqui Hoje Coincidentemente Foi Numa Numa Num curso De oratória Numa Numa aula Ele me contou Muitos anos Não sei se você Lembra disso E ele Saiu tão feliz De lá Porque Ele faz parte Da obra É amigo Da gente E ele Saiu feliz De lá Porque Lá no curso De oratória Eu fui citado Eu falei Mas eu Ele falou É É no Paraná É No Paraná A professora Ou o professor Não sei E Por quê? Porque eles ficam Observando E quando eles sabem Por que que eu faço Questão de dizer Eu não tenho Diploma Eu não estudei Eu nunca tive Nada Eu passei Fome Eu tive úlcera De tanto fome Que eu passei Porque O ácido Que é Para a digestão Consumiu As paredes Do meu estômago Porque eu não tinha Nada para ele Consumir Eu nunca tive Padrinho Pelo contrário Eu até falava Mas senhor Por que que Tanta gente Pisa Ele falava Um dia Você vai saber É Um dia Você vai saber Porque se você Crescer Nos aplausos Andando Em cima De tapete Você não vai Suportar O que virá Sobre você Então Esse deputado Estava na curso De oratória Eu fui citado Lá A maneira Como eu me Comunico Eu Como o senhor Se comunica Eu não sei Quem sabe É você Que recebe As palavras Eu só sei Que se Deus Sair de mim Eu vou ficar Calado Mudo aqui Vou sair Com a cara Envergonhada Roxo Que eu não Fico vermelho E nunca mais Vou voltar Na frente De vocês Mas enquanto Deus falar Comigo Eu vou falar Com vocês E ninguém Vai me impedir Ninguém Ninguém E o senhor Fez oratória Eu Eu fiz oração Eu até me lembro Que meus colegas Bispos Rodemiro Vamos comigo Num curso Assim Eu vou Nada Eu vou É para o monte E eles voltavam De lá Falando Bonito Eu falava Assim Quando eu cresci Eu quero Ser assim E Deus Falou Vem cá Rapaz Eu que vou Te ensinar É Você não tem Nada Eu sei Senhor Então E o que você Tiver Não será Seu E O apóstolo Paulo Disse Eu não quis Usar Sabedoria De homens Para não Anular A cruz De Cristo Traduzindo Para os discípulos O povo Não se Apoiar Em homens Se você Se apoiar No Valdemiro No que o Valdemiro Ensina Sobre ele Sobre o homem Sobre a carne Em algum momento O Valdemiro Não vai estar Perto de você E mesmo que Esteja perto O Valdemiro Não salva Não cura Não liberta E eu nunca Vou querer Que você Se apoie No que eu Digo Do meu Pensamento Porque eu Sei Que se você Se apoiar Na palavra De Deus No poder De Deus Aonde você Tiver E invocar Haverá Resposta Na sua vida Resposta De Deus O Valdemiro Nada pode fazer Nada O diabo O diabo Conhece Os pontos Fracos Do homem E esses dias O diabo Usou alguém Para falar Você se acha Poderoso Eu fiquei Tão arrasado Falei Puxa vida Eu digo Todo dia Quem eu sou Todo dia Imagina Se eu ostentasse Alguma coisa Ou Ou dissesse Eu sei isso Eu sei aquilo Eu não sei nada Eu falo O que Deus Manda falar Eu as vezes Nem abro a boca Para não atrapalhar Ontem eu e a bispa Ajoelhamos ali Eu não abri a boca E quando eu levantei Tinha gente gritando Eu estou vendo Quem viu isso? Se eu pudesse Chegar aqui Mudo E sair calado Certamente Deus iria operar Muito mais Porque Ele conhece O meu pensamento Põe no texto Por favor Por favor O mundo não conheceu Por sua própria sabedoria Aprove a Deus Salvar os que creem Pela loucura Da Da pregação Se já ouviu Uma autoridade política Falando das igrejas Não é só da mundial Falando das igrejas Chamando a gente Chamando a gente De charlatões Os apóstolos Os bispos Dizendo que nós Somos charlatões Eu tenho comigo Se este Que nos chamou De charlatões Sentasse aí No meio De vocês E visse Alegria do Espírito Santo Contagiando As pessoas E E o poder De Jesus Cristo Operando Como opera Ex-drogados Ex-criminosos Contando A transformação E Gente que passava Necessidade Agora cria gado Para corte Ele iria Sair daqui Com outro pensamento Ou Só se não tivesse Mesmo salvação Para ele Eu acho Que uma pessoa Que observa Uma obra dessas E não muda De opinião É porque Foi feito Para o dia Da calamidade É porque Já está Condenado É Porque se ele tiver Senso de justiça E tiver Temor a Deus Ou acreditar Que Deus É realmente Ele vai sair Tocado E vai entender O valor De uma obra Dessas Ele vai entender É Então Olha o que diz A palavra Põe no texto Por favor Porque Tantos Judeus Pedem Sinais Como Os Gregos Buscam Sabedoria Mas Nós Pregamos A Cristo Crucificado Escândalo Para os Judeus Loucura Para os Gentios Mas Para nós Perdão Mas para os Que foram Chamados Tanto Judeus Como Gregos Pregamos A Cristo Poder De Deus E sabedoria De Deus Cristo Cristo É tudo Isso Poder De Deus E sabedoria De Deus Porque a Loucura De Deus É mais Sábio Do que Os Homens E a Fraqueza De Deus É mais Forte Do que Os Homens Você Entende Isso Em Em Algum Momento Alguém Vai Subir Julgar Você Ou Vai Tentar Ou Vai Julgar Você Tentando Te Condenar Desaprovar Alguém Vai Tentar Te Parar Te Impedir De Realizar Sonhos De Conquistar De Crescer De Ter Um Espaço Alguém Vai Querer Tomar Seu Espaço É Vai Tentar Te Calar Tá E E E O que eu Entendo Da Palavra É Que O meu Sucesso O meu Bem-estar As Minhas Realizações Não Estão Em Homens Por Mais Investidos De Autoridade Que Se Achem Ou Que Sejam Põe lá No texto De novo Finalzinho A Loucura De Deus É Mais Sábio Do Que Os Homens Quem Já Pediu Sabedoria De Deus Eu Também Então Presta Atenção No Que A Bíblia Quer Dizer Eu Não estou Falando De Sabedoria Estou Falando De Que Loucura Nunca Deseje Ser Como Este Ou Como Aquele Nunca Deseje Ter O Que Este Tem Ou Que Aquele Tem Porque Ninguém Tem Nada Próprio Tudo Que O Homem Tem Vem De Deus A Loucura De Deus É Mais Sábia Que Os Homens E A Fraqueza De Deus É Mais Forte Que Os Homens Daí Você E Eu Não Dependemos De Homens Se Deus Não Quiser Nos Dar A Tua Sabedoria Se Nos Der Da Loucura Ainda É Mais Sábia Que Os Homens Se Nos Der Fraqueza Ainda É Mais Forte Que Os Homens Deus É Maior Em Tudo Só Ele Tem Tudo O Homem Mais Forte Que A Terra Já Viu Era Chamado De Deus Era Adorado Como Deus Não Resistiu Ao Poder De Deus E Deus Teve Que Endurecer O Coração Dele Para Mostrar Os Sinais Quem Sabia Disso Faraó Se Achava Deus Deus Queria Mostrar O Poder Mas Como É Que Ia Mostrar Transformou O Rio Nilo Em Sangue Faraó Já Ia De Joel Ele Lá Pelo Amor De Deus Me Dê Um Copinho D'água Pedrinha De gelo Deus Endureceu Moisés Estava Desesperado Já Moisés Estava Apavorado Ele Não Vai Me Ouvir Ele Vai Me Matar Ele Não Vai Soltar O Povo Ele Vai Castigar Ele Vai Botar O Povo Para Amassar Com Os Pés Ele Vai Deixar O Povo Passar Fome Deus Falou Moisés Fica Na sua Você Não Me Conhece Não Rapaz Faraó Já Tava Faraó Era Ignorante Paradoxalmente É Porque Ignorância A Palavra Tem Gente Que Se Sende Ofendido Você Chama Alguém De Ignorante Lá Em Minas Você Chama Ah Briga Na Certa Lá Em Cineiro Mas Eu Sou Ignorante Em Muitos Assuntos E Os Doutores São Ignorantes Em Outros Assuntos Todo Mundo É Ignorante Em Alguma Coisa Porque O Que Sabemos Sabemos Porque Deus Nos Informou Nos Revelou Nos Ensinou Faraó Ignorante Ele Era Até Religioso Faraó Ele Tinha O Deus Dele E Ele se Achava Deus O Mais Poderoso Do Mundo Teve Uma Hora Que a Porca Apertou Tanto Você Sabe Que é Uma Porca Não Sabe Quem Apertou Uma Porca Já Você Não Apertou Uma Porca Não Gente Tentou Tentou Consertar Sua Marca De Lavar Seu Fogão Pera Até O Carro Então A Porca Do Faraó Apertou Tanto Ainda Faltava Muita Coisa Que Faraó Já Chamou Os Auxiliários Dele Falou Pelo Amor De Deus Só Que Deus Dele Era Outro Deixa Esse Povo Embora Manda Esse Povo Sumir Daqui Aí Deus Ah Faraó É Muito Mole Endureceu O Coração Dele Oh Pensando Bem Não Deixa Eu Sair Não Deus Falou Assim Agora O Meu Adversário Daqui A pouco Está lá O Faraó Não Aguento Mais Tem Sapo Em cima Da Minha Cama Tem Gafanhoto Comendo Não Aguenta Não Aguenta Não Tem Homem Na Face Da Terra Que Resista Uma Demonstração De Poder Do Todo Poderoso Não Há Não Existe Nunca Vai Existir Ninguém Resiste Quando Deus Resolve Demonstrar O Poder E Ele Vai Demonstrar O Poder Ele Vai Vai Eu Sei Que Vai Eu Sei Que Vai Não Existe Faraó Tremia Com Uma vara Verde Daqui a pouco Moisés Nem sabia O que estava acontecendo O Faraó Não Que Não Vai Que Não Sei O Que Um Dia Estava Lá Moisés E A Multidão Diante Do Mar Aí Alguém Falou Moisés Está Escutando Barulho Estou São Os Cavalos De Faraó Estão Vindo Aí O povo Começou Meu Deus Não Tinha Sepulcro Lá No Egito Não Tinha Cova Para Enterrar Gente Por Que Trouxe A Gente Para Morrer Aqui Nesse Deserto Olha Moisés Já Estava Bem Experiente Nisso Aí Tinha Visto Muitas Coisas Eu e Você Já Vimos Também Ninguém Pode Nos Convencer De Que Deus Não Está Conosco Pode Ninguém Ninguém E Deus Falou Estende O Seu Cajado É E E a Mão Sobre O Mar E Divide O Rapaz Que Loucura A Pregação É Uma Loucura Rapaz Você Pensou Você Chega Para Um Homem Fala Assim Vem Cá Por Que Está Embarrado Pelo Mar Divide O Mar Divide O Mar Deus Falou Estende O Cajado E A Mão E Divide O Mar Moisés Divide O Mar Faz Uma Estrada No Mar Moisés Meu Deus Estou Arrepiado Moisés Estendeu Você Lembra Do Moisés No Começo Lá Gago Lá No Monte Quando Cuidando Dos Cabritos Do Sogro Viu Assar Sardeno Foi lá E Deus Falou Vai lá Tira O Meu Povo Se eu Voltar Lá Fara Me Mata Eu Não Sei Nem Falar Eu Não Sei Nem Falar Moisés Foi Evoluindo Por Que Porque O Deserto Ou Os Desertos Nos Fazem Crescer Evoluir É Os desertos Da Vida As Dificuldades Os Momentos Difíceis Nos Trazem Experiência Nos Fortalecem E Moisés Que Era Gago E Não Tinha Que Falar Para Faraó Já Estava Diante Do Mar Com Certeza Naquele Mar Tinha Peixe Tubarão Muito Maior Que Moisés Moisés Falou Para o Mar Você Vai Ter Que Dividir Porque Eu Preciso De Uma Estrada Aí E o Mar Tremia E Formou Duas Paredes Gigantes E Uma Estrada E O Faraó Que Se Achava Deus Olha lá Um Muro Muro De Água Imagina A Profundidade Ali Vamos Colocar Uma Profundidade Média De 80 90 Metros Uma Muralha De 90 100 Metros Que Mais Ou Menos Pontos De Pesca Meus 120 E Só Água E Sequinho No Meio E O Povo Passando Cantando E O Faraó Quando Viu Aquilo O Moisés Eu Conheço Moisés Eu Que Sou Deus Então Posso Entrar E Entra Todo Mundo Não Faça Isso Rapaz A Estrada É Para O Povo De Deus O Caminho É Para O Povo De Deus As Águas Se Dividem Para O Povo De Deus Quem Passa É O Povo De Deus É Quem Acredita Em Deus Não É Quem Acredita No Senhor Dos Exércitos É Nessa fase Da vida Me Perdoe O que eu vou dizer Igreja Eu não vou poder Profetizar Para quem Não crê Quem Quem Zomba Quem Persegue Quem Humilha O povo De Deus Quem Blasfema Mas Para quem Teme A Deus Se Tiver Um Mar Nesse Exato Momento Se Tiver Um Mar No Seu Caminho Eu Tenho Certeza Que Ele Vai Se Dividir Eu Tenho Certeza Eu Sei Que Vai Vai Porque A palavra De Deus É o Deus De Moisés É o Nosso Deus É Impossível É Impossível Para o Homem Para Moisés Mais Ainda Para o Faraó Mas O Sopro De Deus Divide As Águas Das Narinas Ele Palmista É E Eu Lhes Apresento Esse Deus Não Tem Outra O Deus Não É Valdemiro Não É Francilé Ou Quem Quer Que Seja Não Isso É Tudo Comedor De Angu O Deus Que Dividiu As Águas É O Deus Que Vai Cuidar De Você De Mim Da Igreja É O Deus Que Vai Mudar Sua História É O Deus Que Vai Abrir Portas É O Deus Que Fará Milagres Maravilhas Na Sua Vida Toda Vez Que Você Clamar Ele Te Ouve Ele É Desse Tamanho Não Dá Para Medir Mas Ele Contudo A Ninguém Despreza Tem Uma Palavra Assim Deus É Muito Grande Está Em Jó Está Em Jó Eis Que Deus É Muito Grande Contudo A Ninguém Despreza Tem Autoridade Que Passa Pé De Você Você Ô Fulano Eu votei Em Você Jesus Ia Passando Jesus O Santo O Herdeiro De De Tudo Aí Tinha Um Mendigo Lá Jesus Tem Misericórdia Em Mim Jesus Vai Buscar Ele Jesus Parou Você Vai Servir A Quem Você Vai Seguir A Quem Você Vai Adorar A Quem Jesus Parou Para o Cego Cego E Mendigo O que Ele Tinha Para Oferecer Para Jesus Mas Jesus Parou Parou Não Parou Parou Jesus Parou Para o Cego Igreja Olha lá Chamai Alguém Correu Lá E Falou Se Anima Rapaz Ele Te Chama Você Sabe O que Você Está Fazendo Aqui Não Você Vem Me Ver Vem Nada Viu Lá Mulher O que Ela Falou Mesmo Que Sabedoria Desnegão Foi Isso Que Ela Falou O Povo Racista Esse Nosso Então Esse Negão Aqui Não Faz Nada Não Tem Sabedoria Sabedoria Emprestada É De Deus Não É Próprio Eu Só Sei Que Jesus Parou Falou Chamai Alguém Falou Anima Se Tenha Tem Bom Ânimo Porque Ele Você Acha Que Esse Mensageiro Ele Conhecia Bem Jesus Não Tem Bom Ânimo Levanta Ele Te Chama Quando O Sujeito Falou Isso Aí Ele Quer dizer O Seguinte Qualquer Um Que Esse Homem Jesus Cristo Chama Muda De Vida Muda De Vida Muda Qualquer Um Que Jesus Chama Muda De Vida Na hora Da Pregação Você Entra Com Facão Deixa Molar O Facão No Final De Toma Na hora Da Pregação Não Para Para Nada 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 É Porque Esse Que Vos Fala Não Teria Uma Palavra Para Falar Se Não Fosse Deus Anima Te Ele Disse Fala Para o Cego Agora Lá Lá no Meio Do Deserto Faraó Achava Que Era Tal O Mundo Está Assim O Mundo Está Cheio De Prepotentes Soberbos Orgulhosos Né Sujeito Metade É Definitivo Aí Cuidado Nego É Desse Jeito Não Não Diga Eu sou Do Valdemiro Eu sou Da Francileia Eu sou Do Amaury Eu sou Do Luciano Eu sou Do RR Eu sou Do Macedo Eu sou Do Estêvano Eu sou Do Não Esquece Diga Eu sou De Cristo Eu sou De Cristo É Ou Valdemiro Foi Crucificado Por Você Morreu Valdemiro No Seu Lugar Morreu Nada Nem Douraram Pescoço Dele Ele Não Morreu Teve Umas Notas Assim Sujeito Provocando Sujeito É Tão Ruim Que Nem O Facão Quis Entrar Na Carne Dele Né Para o Tubarão Também Falar Ele É Tão Amargo Que Nem O Tubarão Quis Comê-lo Ainda Bem Se Eu Fosse Doce Como Manga Oh Jesus Obrigado Senhor Povo De Deus Fica De Pé Por Favor Tá Lindo Esse Aqui Hoje Tá Lindo Prefeito Aqui Hoje Tá Bonito Lá em Sorocaba Pode Empur A mão Prefeito Pode O senhor Me Libera Lá Eu Posso ir Lá Então Ô Prefeito Eu Vou Lá Em Sorocaba Empur As Mãos Só Que Tem Que Ser Não Pode Ser Na Igreja Não Prefeito Aí Caça Até O Seu Mandato Tem Que Ser Na Praça Lugar Aberto Aí Parque Filas Um Paramento Babispa São Quatro Na verdade Lá Em Sorocaba Chama A Região Toda E a Banda Vai Lá Cantar Pra Aquele Povo Abençoado Lá Começou A Mundial Sabia É Verdade Prefeito Lá Começou A Mundial Então Sorocaba Quando O Prefeito Chegar Lá Vai Começar A Tocar O Telefone Dele Ó Prefeito Eu vi Lá Que dia Que ele Vai Vim Nós Vamos Lá Em Sorocaba Empor As Mãos Se Deus Quiser Lá Tem Que Ser O Primeiro Lugar Porque Começou Lá Depois Daqui Nós Temos Que Lá Empor As Mãos Agora Em Breve Deve Ter Gente Uma Senhora De Sorocaba Deu Testemunha Aqui Hoje Uai Você Também De Sorocaba Vixi Quem Entendeu A Palavra Ninguém É desse Ou daquele Ninguém Ninguém É desse Ou daquele Homem Você É Jesus Cristo Porque Jesus Cristo Não Te Chamou Para Escravidão Se Algum Homem Te Chamar É Para Escravidão Mas Jesus Cristo Te Chamou Para Liberdade Amém Você É Livre Olha lá É Recebemos O Espírito De Adoção Somos Filhos Nós Somos Adotados Está Tudo Registrado No Inventário Está Lá Você Tem Direito É Herança Nós Somos Co-herdeiros Com Cristo Amém É Cristo É Herdeiro Nós Somos Co-herdeiro Com Ele É Isso Mas É Preciso Aceitar Cristo Eu Queria Fazer Um Apelo Aqui Hoje Igreja Vocês Me Permitam Um Minutinho Desculpa Falar Um Minutinho Eu Não Gosto Disso É Um Minuto Minuto Hora Dia Isso Não Tem Diminutivo Um Minutinho Não Existe Tem Quantos Segundos Um Minuto E Um Minutinho Então Pronto Não Existe Uma Ourinha Tem Agora De Ourinha Então É Força De Expressão Do Hábito Eu queria Que Você Aceitasse Jesus Na Sua Vida Hoje Esse É Meu Sonho A maioria Aqui Já Aceitou Jesus Eu Falo Uma Menoria Tem Tem Menoria Aqui Que Infelizmente Ainda Sai Daqui Vive Uma Vida Desregrada E Tem Sofrido Tem Tido Dificuldades Nós Vamos Marcar Um Batismo Agora Agendar Eu E O Bispo E A Bispo Vamos Fazer Um Batismo Eu queria Chamar Você Para Aceitar Jesus E Falar Eu Não Sou Do Valdemiro Nem Da Francilé Eu Sou De Jesus Cristo Amém